Uma música que está na começada de um processo, que está dentro de um processo, uma música que está no papel de início, atendimento da declaração, justamente de começar a ordem do Diretor Nacional. Então, o Diretor-Geral teve uma comunicação sobre aqui antes. E na provenda também de espaço, para fazer um pequeno balancete, digamos assim, de filtro de cérebro. Sempre era preocupação de imprensa, pacífico, e resultados coletados nessa atualização do processo de assistência e o diretor. É a primeira vez que aconteceu no país desde a democracia. Então, sempre era o tempo de não passar o papel de início de comunicação à nação. Muito bom dia. Acompanhado pelo meu staff, Maria Ávila. Acompanhado pelo Diretor de Kikuma Aos e começar a operação de reclamação em torno do território nacional. Acompanhado pelo Diretor de Kikuma Aos e explorado pelo Diretor de Kikuma Aos eчитá-lo. devidamente, ou, se tem alguma falha, ainda tem a oportunidade dentro de 15 dias, vou poder barfar-se devido à correção. Portanto, e para lembrar de agosto que com a reclamação e começar aos dia 20 e acabar dia 5 de setembro de agosto e completar 15 dias. Portanto, a população eleitora está convidada a vai-mesa para fazer baliza e direitos, mas antes e tem que vai de ouvir, se o nome constar, está devidamente inscrito, ou se o nome está no caderno, porque esse caderno é provisório, se eventualmente recensear, mas esse nome é capaz de reclamar durante esse período de 15 dias de idade. Se e que fazer, e significa como, já está porque tem responsabilidade, e se eventualmente o nome está mal escrito, e que fazer, já está também porque tem responsabilidade, portanto, ainda espera outra atualização. em suma possível, invocado, complicado, mas a nossa não está fácil como desafio. Em suma que eu não falava já, no recenseamento anterior, nós não fazia tudo por tudo para ajudar esse povo, para ajudar o Estado, para ajudar o governo, no sentido de facto consolidar na base de dados de registro eleitoral. Isto quer dizer, se embora lembra não falava, mas no objetivo, e era de fazer o último recenseamento de raiz, no ano passado. Infelizmente, não consegui obter um resultado muito bom, e que também, para destino, Deus pui e estafe, para fazer a primeira atualização na história de Guiné-Missão. não agradecer governo, porque, de facto, 97% de operação e suportado para o governo. Isso me arrumou a civil, mas também ano passado, no recenseamento de raiz, estava quase 85%, ou um pouco mais, suportado para o governo. E desta vez, o valor que o governo disponibilizar, está na ordem de 95% do público disponibilizado para o processo de atualização. Então, se é sincero, e significa que o Mano não resgata, não atos de soberania, muito bem. Portanto, é muito importante o espaço que o governo dá, por isso que manda a Mano agradecer também. Então, e bom para você também, na diáspora, recenseamento e ficha, dados, nós estamos tentando recolher, não poderiam fazer, não poderiam fazer sincronização final. E, naquele momento, não fazer sincronização a nível nacional, quer dizer, dentro de nosso território, sem contar os dados de diáspora, isto quer dizer, África ou Europa. Então, por isso, li e nona fazia um pequeno balanço de dados que não terei. Nunca publicava, diz não, porque se não fosse essa operação, e muito mais complicada e complexa de que operação de recenseamento de raiz, recenseamento de raiz, e só coleta de dados, quem que vem e vai recensear, e que até outro coisa mais fica recenseando, de raiz. Agora, atualização, e tem outros componentes. Isto quer dizer, quem que completa 18 anos, que na vida e vira ciencia, e tipo raiz, quem que muda de local, e tem que mudar de cidadãos, referência geográfica, quem que pede esse cartão, e tem que reproduzir o segundo a via. E, portanto, essas coisas tudo, e tem que conciliar, não um único coisa. Por isso, quem vai falar? Goste já não está na condição de falar, não tem nenhuma base de dados de registro eleitor consolidado. No caso não fazia absolutamente nenhuma outra aplicação que lhe desenvolve, salvo, se não mudar o processo de lei eleitoral, lá já, nos próprios técnicos, que não estão na condição de ajustar a base de dados conforme a nova legislação. Goste já não fizeria ciclo de desenvolvimento de sistema, não teria sistema de recolha de dados de recenseamento de raiz, não acoplar já sistema de atualização. E este faltava. Portanto, não completa já em termos técnicos que aqui está falando de desenvolvimento. Goste já não técnicos, este já munílio de ferramenta, de fazer dez bases de dados e manipulado, porque não teria chave que tenha tomado código-fonte. Para desenvolvedores, eles já se vi, com uma hora que eu tenho código-fonte, vou poder fazer alterações de acordo com a legislação. Então, se é sincero, não está parabenizado, não dito, e se não está parabenizado também o governo, que disponibiliza meios de acordo com as necessidades que eram não apresentáveis. Então, não procedi, não tenho um quadro resumo ou detalhado, se não me estive, para poder começar a contar que quando recensei no ano passado, que é com o Nortenê Aos, calque a diferença de dados e na FIIs, e calque a diferença com o Nortenê total, não total, de diáspora. Mas, no ano passado, o valor do Nortenê ali engloba, diáspora, o nacional. Mas, só os dados nacionais do Nortenê entendem a diferença. Portanto, se vou lembrar, no momento em que eu fiz o GOS em onze meses, quando eu na FIIs, portanto, pensar em que estatístico e poder fazer-se cálculos demográficos, que é o índice de crescimento do Nortenê, para poder avaliar, para que esteja na aventura de índice que está falando, que eles recebem dados que tem no ano passado e que é que tem, e por aí. Portanto, quando a comida eles vão ficar atentos para receber. No caso de divulgar dados, precisamente, porque eles não estão a fazer o tratamento. é um tratamento técnico e requerir maior rigor, maior disciplina e, sobretudo, grande responsabilidade. Portanto, o Nortenê está ali, só para o Nortenê. Ora quando o Nortenê, o Nortenê, tudo consolidado. Portanto, nós vamos convidar para poder continuar a fazer referências de que nós fazemos. Portanto, nós vamos começar na Região 1. No setor de Catio, este ano, nós temos 7.560 masculinos, 7.739 femininos e totalizamos 15.299, contra o que nós fazemos no ano passado. O Nortenê era 7.303 femininos e totalizamos 14.869. Nortenê, tanto, Nortenê, não tem diferença, este ano, o ano passado, de 430 eleitores no setor de Catio. Nortenê, tanto, Nortenê, no setor de Catio. Nortenê, tanto, Nortenê. 3 masculinos no ano passado, 1.956 femininos no ano passado, e não terem uma diferença de 135. Não terem, na setor de bedanda, na residência ex-ano, 6.507 masculinos, 6.348 femininos, em total, 12.855, contra 12.284 de recenseamento anterior. Não terem uma diferença de 571 a mais, sempre esse número que cresce. Não terem, na setor de cassino, não terem, total de recenseados, 8.411, ex-ano, no ano passado, não recenseamos 7.997, não terem uma diferença de 413. Setor de quebra, não terem um total de 9.713, 9.398, não terem, um acréscimo de 315 eleitores. Na região 2, Quínada, Buba, não terem, aliás, não terem, recenseados, 14.137, ano passado, e era 13.590, não terem uma diferença de 547. Emparado, não recenseamos 9.740, no ano passado, não terem uma diferença de 295. Na Fulacunda, não recenseamos 6.642, não recenseamos exame, e no ano passado, não recenseamos 6.432, não terem uma diferença de, e acrescentamos 210. Na TIT, não recenseamos 6 anos, 7.884, no ano passado, não terem uma 7.581, não crescer 303. Na vista da setor, região número 3, visora, não recenseamos 32.981, não recenseamos 6 anos, 32.981, no ano passado, não recenseamos 32.030, não terem uma diferença de 951. Na setor de farinha, não recenseamos 28.117, no ano passado, não recenseamos 26.727, não terem uma diferença de 1.390. Na setor de farinha, não recenseamos 24.338, no ano passado, não recenseamos 23.267, não terem uma diferença de 1.071. Na setor de farinha, não recenseamos 25.934, no ano passado, não recenseamos 25.303, não terem uma diferença de 1.631. No ano passado, não recenseamos 25.303, não terem uma diferença de 1.631, não terem uma diferença de 1.631, não terem uma diferença de 1.631. no ano passado, não recenseamos 25.303, não terem uma diferença de 1.631, não terem uma diferença de 1.631, não terem uma diferença de 1.631, não terem uma diferença de 1.631. 12.254 contra 13.939 de ano passado e tem um acréscimo de 315, não tem essa fim, não tem nenhuma diferença de 416. Praves, não recensei ano 27.829 contra 26.927 de ano passado e tem um acréscimo de 902 eleitores. Região 6. Região 5. Bulama. Na ausência é ano 5.805 contra ano passado 5.619 tem uma diferença de 186. Bulama. Na ausência é ano 7.148, no ano passado não recensei 6.839, não tem nenhuma diferença de 269 de acréscimo. Caravella. Na ausência é ano 2.545, ano passado não recensei 2.420, não tem nenhuma subida de 144 eleitores. 1. Na ausência é ano 4.139. Na ausência é ano 4.139. Na ausência é ano 3.894, não tem nenhuma diferença de 245 eleitores. Região 6. Região 6. Na ausência é ano 6. Na ausência é ano 3.945, ano passado não recensei 3.836, não tem nenhum acréscimo de 1.439. Região 6. Na ausência é ano 8.621, ano passado não recensei 7.998, não tem nenhum acréscimo de 623. Região 6. Na babanica, na ausência é ano 20.931, ano passado não recensei 20.389, não tem nenhuma diferença de 542 eleitores. Região 6. Citoli. Na ausência é ano 11.108, ano passado não recensei 10.700, não tem nenhum acréscimo de 1.561. Região 6. Ganado. Na ausência é ano 14.422, ano passado não recensei 13.686, não tem diferença de 736. Boe, na ausência é ano 8.839, ano passado não recensei 8.371, 75, não tem nenhuma diferença de 463, é 64. Pit, na ausência é ano 24.172, ano passado não recensei 12.945, não tem nenhuma diferença de 1.227. Gabo, na ausência é ano 46.724, ano passado não recensei 45.031, não tem nenhuma diferença de 1.693. Pirada, na ausência é 6.357, ano passado não recensei 15.315, não tem nenhuma diferença de 1.042. Sonaco, na ausência é 21.027, ano passado não recensei 19.741, não tem nenhuma diferença de 1.286. Região, na ausência é ano 9.869, ano passado não recensei 19.423, não tem nenhuma diferença de 446. Bula, na ausência é ano 15.453, ano passado não recensei 15.124, não tem diferença de 329. Igore, na ausência é ano 20.77, ano passado não recensei 20.199, não tem diferença de 538. Caio, na ausência é 5.940, ano passado não recensei 5.861, não tem diferença de 79. Caio, na ausência é 23.623, esse ano, ano passado não recensei 20.65, não tem diferença de 558. Caio, na ausência é ano 6.974, ano passado não recensei 6.749, não tem diferença de 225. Caio, na ausência é ano 3.762, ano passado não recensei 3.512, diferença de 250. São Domingos, na ausência é 16.644, ano passado não recensei 15.981, diferença 663. Portanto, África e Europa, dados que entra ainda, não apropriação a nível do território nacional. Li na setor autônomo de missão, círculo 24, na ausência é 21.482, esse ano na ausência é 20.482, ano passado não recensei 21.482, ano passado não recensei 21.000, na círculo 24, e não tem diferença de 482. círculo 25, na ausência é ano 53.568, ano passado não recensei 52.601, 661. Noterá uma diferença de 907, acréscimo. E 969, ano passado não recensei 26.622, noterá um acréscimo de 347. Círculo 27, é ano na ausência é 28.898, esse ano passado não recensei 28.372, e tem um acréscimo de 526. Círculo 28, na ausência é ano 43.564, ano passado não recensei 42.861, noterá diferença de 703. Círculo 29, não recensei 23.875, contra ano passado não recensei 71.787, noterá um acréscimo de 2.088. Portanto, no cúmputo geral, noterá um acréscimo de território nacional, 50.880, noterá um acréscimo de 924.411, contra o dado geral do ano passado, nacional de Ásbora, que não tem mais, é 295.143. Portanto, diferença de total global do ano passado, com total parcial a nível do território nacional, só, não tem, é 29.268. Diferença de 29.268. Se você não está, é o valor do ano passado, é o valor de um dado de Ásbora, mas é outro valor que nós chamamos ali, e só a nível nacional, não tem ainda dados de Ásbora. Significa ainda, só com esse, nós temos um acréscimo de 29.268. Portanto, nós estamos falando de uma atualização, conseguir dar uma estatística, portanto, a nós, nós fazemos um trabalho técnico, que nós achamos, e bom, diferenças estão já, dados estão já, e não há a disposição de qualquer, alguém que tem dúvida, que está tomado para levar a fase de estatística melhor, portanto, e esses dados não têm provisoriamente, e se tem alguma questão, não está disponível para poder responder relativamente a esse processo. Muito obrigado. 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 hoje é dia 5 dia 20 Deus inicia o processo de de atendimento de reclamações que culminará dia 5 de agosto completando 15 dias previstos da lei. Estamos a apelar todo o cidadão nacional que dirija-se às mesas para verificar a regularidade ou irregularidade dos seus dados para que possa ter a oportunidade desses 15 dias de fazer retificar ou resolver o problema para o qual terá que reclamar. E quem não o fizer ficará de fora com os dados que tem e se não aparecer os dados do caderno já não será a culpa do objetivo. Tanto o cidadão eleitoral está convidado para dirigir-se junto da mesa onde tem recenseado para poder verificar os seus dados se estão em conformidade para depois reclamar ou deixar de reclamar. Tanto os dados já foram dados, a diferença entre o recenseamento anterior e o recenseamento atual são os dados já apurados, tanto temos uma diferença de 29.268, sem contar este ano reclamar dos dados da diáspora porque ainda não recolhemos os dados da diáspora. Tanto é para vos dizer não fizemos como fizemos no ano passado a cada semana para dar conta da situação porque o recenseamento de raiz é muito diferente que o recenseamento, aliás a atualização. Porque o recenseamento de raiz é só recolher e a coleta dos dados, apenas. E tratamento desses mesmos dados, mas no processo de atualização já é muito diferente e muito mais complicado e muito exigente e tem muita responsabilidade porque há vários componentes. Os que atingiram 18 anos, os que movimentaram, os que perderam o cartão e por aí fora. Portanto, para conciliar esses dados, nós é para lembrar que o país está a fazer a atualização pela primeira vez e nunca antes tinha sido feito e não é fácil, mas felizmente podemos dizer que conseguimos, se se lembram bem, no ano passado, eu disse, pretendemos fazer um recenseamento de raiz definitivo para consolidar. Para consolidar a base de raiz definitivo, tínhamos que fazer o componente faltante que era o componente da atualização. Portanto, já temos esse componente e temos já a coleta do fundo, não há outro desenvolvimento de nenhum sistema, caso houver é só ajustar se houver alguma alteração da lei eleitoral. Portanto, se a lei eleitoral for alterada, tanto os técnicos cá terão que ajustar a base de dados conforme a legislação eleitoral. Portanto, já temos associado o ciclo de desenvolvimento do sistema, já temos o sistema completo, compactado e espero que das próximas épocas até infinito, as atualizações deverão ter lugar sempre nos meses que estão previstos na lei. Portanto, já não há nenhum atraso em termos de confissão ou de desenvolvimento de algum outro modo. Portanto, tudo está conforme. E também é desalientado que no ano passado o governo suportou mais de 85% do orçamento do processo. E este ano cresceu, o governo suportou um pouco mais de 95% deste processo. Portanto, posso dizer que o país está afirmado em aspecto de financiamento das algumas partes que dizem da nossa soberania. Isto é muito importante para o país continuar a assegurar o que tange com a responsabilidade da soberania. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Sim, senhor. Há alguma revisão para o início da reunião da diáspora? Não, a diáspora não tem reclamação. Nunca houve reclamação em diáspora. Em diáspora não há reclamação. Depois de terminar o processo, já aqui internamente vamos fazer o trabalho técnico, que é a consolidação dos dados, última sincronização para podermos fazer o caderno definitivo e depois para ser entregue à CNE. Vou fazer para cima de um rio, Paulo, entendo as horas que você fixa a nós e você irá rinca, não desculpe, não desculpe, não desculpe, não desculpe, não desculpe, não desculpe. Bom, é na rinca, essa situação de mentalidade de alguns rinenses, que infelizmente, gente diz que a teneia, não quer saber esse capítulo de coisa, porque é esse, de cola, caderno, é esse, e cada associação, e cada partido, e cada esse, questão de soberania, questão de tudo, nossa, isso é uma hora que alguém vai pegar o arquivo de bilhete de retirar de CNE, se não romper, é se falta de consigo propriamente ele e quem. Portanto, esses atos de vandalismo que a gente está se torna a cometer, a minha casa sabe o que é que existe, porque é, hora que uma fala de free democracia, é a primeira base. Uma cabona, uma piccola, para ali, para embaixo, ou esse nome, se está direito, ou está direito, ou isso aí, vou estar em casa, que lá é a primeira facada da democracia. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.